Paulo Leminski Paulo Leminski Ó e os ébens analgésicos Não me toquem nessa dor Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado Como se chegando atrasado Andasse mais adiante Carrega o peso da dor Como se portasse medalhas Uma coroa Um milhão de dólares Ou coisa que os valha Ó e os ébens analgésicos Não me toquem nessa dor Por favor Por favor Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo o que me sobra Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser A minha última obra Ela é tudo o que me sobra Viver vai ser Ela é tudo o que me sobra A nossa última obra Muito obrigado Um homem com uma dor É muito mais elegante Caminha assim de lado Como se chegando atrasado Andasse mais adiante Carrega o peso da dor Como se portasse medalhas Uma coroa Um milhão de dólares Ou coisa que os falha Óbios, ébens, analgésicos Não me toquem nessa dor Ela é tudo o que me sobra Sofrer vai ser A minha última obra 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 A minha última obra